JD da Mídia, o homem da mídia Eita menino e sério, minha turma da pisadinha A voz engrossou, mas o piseiro é mais desmantelado ainda, viu? Chama o Wesley C.D. Bora, galeguinho do Fito, treme, treme Tá com nóis, é de confusão, papai, chama! JD da Mídia, o estourado! Levei ela pro motel, você consegue, soca, soca em quadra Mas eu bota a novinha, pediu, boi! Bota, 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 bota Levei ela pro motel, bebi todas e fiquei vivo Depois tudo aconteceu, dentro do banheiro, escuta como foi, viu? Chama o Wesley Pegava no cabelo dela, chamava ela de creiona Pegava no cabelo dela, chamava ela de creiona De frente ela toma, de costa ela toma De costa ela toma, 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 toma De frente ela toma, de costa ela toma, 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 toma De frente ela toma, de costa ela toma, 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 toma Levei ela pro motel, você consegue, soca, soca em quadra Mas eu bota a novinha, pedi eu bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Levei ela pra um hotel Bebi todas e fiquei bem Depois tudo aconteceu Dentro do banheiro, solta o piseiro que eu vou dizer como foi, viu? Chama, vai Pega a mão no cabelo dela Chama, vai de piojona Pega a mão no cabelo dela Chama, vai de piojona De frente ela toma, toma De coste ela toma De quatro ela toma, toma De frente ela toma De lado ela toma De quatro ela toma Oh, de frente ela toma Oh, de lado ela toma Oh, de lado ela toma Toma, toma, toma Oh, de frente ela toma Oh, de coste ela toma De frente ela toma, 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 toma Paredão, DT Vai, Davi Morales Almeida, caiu, mas tamo junto, hein